Beleza? Que? Trazer blusa, porque lá fora tá infinito de frio Tô ficando dura já Tá com fome? Tô não E quando tiver, fome de quê? Pra eu já me preparar pra te dar o melhor lanchinho Tipo assim, mãe, normalmente Mandioca com aquela manteiga e mussarela Gente, a gente vai dar uma pausa aqui na live rapidinho Só pra eu conversar com minha mãe Que ela tá brincando aqui, velho Tchau